Música Veio-me com os ossos, disse Jesus Brilho celeste, brilho celeste Encha-me em alma, glória dos céus Então aleluia, sigo cantando Canto louvores, indo para o céu São as rodas, nuvens em cima O Salvador não, onde ocultar Ele é a luz, nunca se apaga Junto ao seu lado, sempre te amar Brilho celeste, brilho celeste Encha-me em alma, glória dos céus Aleluia, sigo cantando Canto louvores, indo para o céu Continuando, raios de dito Que me conduzem para uma unção Mais e mais perto, como é seguido Canto louvores, da salvação Brilho celeste, brilho celeste Encha-me em alma, glória dos céus Brilho celeste, brilho celeste Encha-me em alma, glória dos céus Com aleluia, sigo cantando Canto louvores, canto louvores Canto louvores, indo para o céu Canto louvores, indo para o céu Canto louvores, indo para o céu Canto louvores, indo para o céu